Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um encontro de reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. O tema que temos hoje para reflexionarmos juntos é o capítulo 1, Não vim destruir a lei, na parte 8, que fala sobre a aliança da ciência com a religião. Vamos ler esse pequeno trecho inicial para irmos dando sequência às nossas reflexões. Então, o trecho fala assim, A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis, o mesmo princípio que é Deus. Não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Bom, o assunto segue. Ele é um tema muito instigante e que continua atual no nosso mundo, na nossa realidade. Vejam que, no final desse parágrafo, Kardec nos traz a origem de dois dos grandes males da nossa sociedade. Um, a incredulidade. A incredulidade que é filha do materialismo, o grande adversário da nossa felicidade, da nossa compreensão de Deus e do universo. O materialismo baseia-se na visão de que tudo é matéria. Não há nada além do que as diferentes transformações e multiplicidade de possibilidades que existem no campo material, ainda que esse campo não seja observável. Essa crença, essa visão de mundo de que a matéria explica tudo, ela, como que dizemos, deu os braços, anda a braços dados com a ciência, que, equivocadamente, está associada a essa visão de mundo materialista. E o outro grande mal da nossa sociedade, a intolerância. A intolerância, muitas vezes, de cunho religioso mesmo, fruto de pessoas que têm uma interpretação ainda muito na letra que mata e sem compreender o espírito que vivifica. Utilizam-se mesmo de lições da Bíblia, do Antigo ou do Novo Testamento para sustentar os seus pontos de vista exclusivistas, de separatismo, de intolerância religiosa e intolerância e intolerância de outros comportamentos ou de outros pontos de vista que, aparentemente, se antepõem a visão dessas pessoas segundo a sua interpretação das escrituras. A intolerância e a incredulidade. Então, dizíamos que a ciência, de um modo falsamente propagado, está sustentada no materialismo. Quando, na verdade, nós sabemos que a ciência, ela foi incapaz de provar o materialismo ao longo dos séculos em que vem se desenvolvendo. Como costumamos dizer, foi assinada uma nota promissória, há muito tempo atrás, de que com o avançar da ciência, com a progressão dos métodos científicos, estaria, por fim, provada a existência da matéria como realidade última do universo, não havendo nada além. E teríamos, na física, na química, a verdadeira religião, aquela que explica os fenômenos observáveis, não sendo necessário ir além. Pois bem, passaram-se décadas, passaram-se séculos, cientistas de grande capacidade, de grande renome, que vieram, voltaram ao mundo espiritual e continuamos sem a comprovação de que a matéria é, de fato, o que sustenta e o que explica a nossa própria realidade e a realidade que nos cerca. Emmanuel já nos dizia que o materialismo cairia, as suas bases cairiam justamente pela falta de matéria. Que curioso, aquilo que nós, durante muito tempo, acreditávamos ser a realidade verdadeira do universo, na verdade, sequer existe enquanto fenômeno concreto. Desde o início do século XX, com as novas descobertas da própria física, como todos nós sabemos, viu-se que a matéria nada mais é que uma aceleração da energia. Quando a energia movimenta-se em circuito fechado, como os seus elementos internos, elétrons, têm uma velocidade muito alta, nos dão a impressão de materialidade, de concretude, de objetividade, daquilo que nós conseguimos perceber, observar. Nada mais é, em realidade, do que uma grande dança das energias, que, como nos diz Emmanuel, coagulam e permitem que os nossos sentidos, muito restritos na sua capacidade de percepção, nossa visão, ela contempla apenas uma faixa do espectro eletromagnético. Não conseguimos ver as ondas infravermelhas, ou de micro-ondas, ou de rádio, enfim, nós vemos apenas uma parte do espectro, e acreditamos que aquela parte que se torna visível aos nossos olhos é a realidade material. Então, o Espiritismo vem nos trazer que a religião, a visão, vamos ampliar aqui, a visão espiritual da vida, das realidades, ela vai sofrer um impacto muito grande quando efetivamente a ciência e a religião estiverem de braços dados. tiverem chegado ao ponto de contato e de interconexão entre as duas. Nós observaremos uma grande transformação social no nosso planeta, porque não haverá mais espaço para dúvida, não haverá mais discussões a esse respeito. Observaremos a realidade espiritual impondo-se como uma força natural e como um fenômeno indissociável da realidade que nós percebemos. E as pessoas pensarão diferente. Os valores serão transformados. A vida não será mais a mesma. Essa vida ilusória em que nos perdemos em questões mesquinhas, temporais, ligadas apenas a um espaço restrito de tempo da nossa evolução infinita. Esse tempo breve da encarnação em que lutamos tanto, perdemos tanto tempo por adquirir coisas materiais ou para nos colocarmos em situações, em posições, que representam apenas reflexos de uma visão, no fundo, material da vida. Então, são chegados os tempos, nos coloca o Evangelho. Houve, na história da humanidade, muitos séculos de maturação e de trabalho interior, desde que o Cristo nos veio trazer a lição da vida verdadeira, dos valores que devem nortear a nossa vida. Ele veio nos trazer o exemplo. Ele veio nos servir de farol, que ilumina os nossos passos, que nos se apresenta como modelo vivo, como uma carta viva de Deus para a nossa compreensão. Então, esse processo de maturação espiritual tem atravessado os séculos. Muitas encarnações nós temos levado para compreender essa realidade. Mas os Espíritos, através do Espiritismo, nos advertem, nos lembram, que são chegados os tempos. Desde o século XIX, esse alerta é soado, essa trombeta é ativada, porque, em plena transição planetária, é nos exigido que tenhamos uma compreensão, não apenas mental, racional, mas, sobretudo, uma compreensão afetiva, emocional, interna, indissociável do nosso ser, de que tudo isso que nos rodeia é um grande maia, como dizem os orientais, uma grande ilusão. Tudo o que realmente é importante escapa ao nosso olhar, escapa à nossa visão estreita da realidade. Então, são chegados os tempos e o Espiritismo vem nos trazer as chaves que possibilitam compreender e decifrar esses enigmas que têm perdurado durante tanto tempo e atrasado tanto tempo a nossa evolução espiritual. Essas chaves que o Espiritismo nos traz é justamente o conhecimento das leis naturais que regem o mundo dos homens, não apenas dos homens encarnados, mas dos homens eternos. Nós, que somos peregrinos, ainda entre os dois mundos, precisamos ainda encarnar, vivermos essa realidade material para experimentarmos o nosso ser, para passarmos por experiências que nos dêem a sabedoria, o aprendizado das lições espirituais que devemos carregar conosco através da vida infinita. O Espiritismo vem nos trazer a chave da reencarnação, que será reconhecida como uma realidade biológica, como uma lei natural sem a qual não se pode conhecer nem mesmo o mundo biológico. Como que as formas evoluem? Como que Darwin percebeu a evolução das espécies? O olhar meramente material dos fenômenos evolutivos não explica as transformações que ocorrem entre as espécies, não explica diversos momentos em que parece ter havido um salto biológico e que ignora de que a alma ou o princípio inteligente passa uma parte da sua realidade, da sua existência, no mundo das causas, no mundo espiritual. E lá também evolui. Lá também aprende, lá também se instrui, se prepara e retorna ao mundo material para passar pelas provas, pelas expiações, pelas experiências que vão, por fim, se tornar impregnadas na nossa alma como patrimônio evolutivo de todos nós. Assim é a evolução. Sem as chaves do espiritismo, nem mesmo o mundo biológico nós conseguimos entender. Que dirá do nosso cérebro, dos nossos pensamentos, da nossa memória, das nossas vontades, onde se localizam. Nenhuma tomografia computadorizada é capaz de mostrar. As ressonâncias magnéticas não revelam o nosso senso interior, os nossos sentimentos, a perspectiva única que nos torna únicos diante de todos os irmãos em Cristo. Nenhum exame ainda é capaz de mostrar questões essenciais da nossa realidade, da nossa essência, enquanto seres humanos. Mas estamos vivendo dias muito especiais. Estamos vivendo os dias preditos pelo Senhor, por Kardec, tempos em que essa transição planetária, que vem desde o século XIX, desde o advento do espiritismo, que marca ali um momento de maior intensidade, intensidade, de momentos decisivos, desse processo de transformação. Vivemos hoje períodos de dificuldade, em que toda a sabedoria, todo o conhecimento humano, toda a ciência que tem trazido comodidades, mas não tem sabido trazer as realidades infinitas, que não tem sabido nos proporcionar o entendimento de que todos os efeitos têm uma causa moral, de que tudo no universo tem uma finalidade útil e um fim nobre, e que Deus a tudo sustenta. Essa ciência, tão poderosa em nos trazer comodidades, tecnologias, segue um caminho ainda às cegas, porque não nos trouxe a realidade imaterial da vida. E nesse momento atual, vê-se a fragilidade de todos nós, como seres humanos, vê-se a fragilidade das nossas instituições, vê-se que, enquanto órgão coletivo, nós ainda funcionamos de maneira adoecida, frágil. A natureza, a um só golpe, pode trazer prejuízos incalculáveis, tanto a maneira como nos organizamos socialmente, quanto a inúmeros irmãos, na sua integridade biológica, vêem suas vidas serem ceifadas. Então, o momento que passamos é de grande reflexão, é de grande aprendizado, é de realmente refletirmos que a trombeta está soando, e nós precisamos evoluir. Precisamos reconhecer a nossa natureza espiritual em cada pequena situação da nossa vida. Precisamos identificar, aprender a enxergar Deus e a espiritualidade nas pequenas coisas que nos acontecem, em tudo que Deus nos dá gratuitamente em a natureza. essa transformação, ela vai se dando a duros golpes, que vamos sofrendo com a nossa tendência em acreditarmos mais no que fomos, no que vivemos, nos nossos atavismos, do que realmente termos fé nesse ser de luz que podemos nos transformar. nessas sementes perfectíveis que jazem no nosso interior e que, mesmo às custas das dificuldades e das forças naturais que, coletivamente, nos fazem progredir, vamos nos permitindo transformar, vamos deixando a luz brilhar dentro de nós. que nós possamos ser, nós, irmãos espíritas, que temos a felicidade de termos a doutrina nessa encarnação, de podermos ter acesso a ela, de podermos compreender de um modo um pouco mais lúcido o significado da vida, de onde viemos, para onde vamos, que possamos aproveitar esses momentos valiosos para realmente entrarmos em contato com a nossa alma e dela deixar fluir a expressão de luz, de bondade, de fé que são tão necessários para que conseguimos herdar esse planeta, que possamos desenvolver a mansuetude, a calma, a paz interior, o amor, enfim, que resume todas as virtudes, para que possamos herdar esse planeta tão bonito e que vai se transformar numa morada onde todos nós viveremos com muita paz, com um único propósito de enxergar a Deus, de seguir a Jesus e de encontrarmos verdadeiramente a nossa felicidade imortal. Fiquem com Deus. ir Ir r e k Obrigado.